Fala, galera! Beleza? Eu sou o Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam agora e ativem aqui embaixo no sininho as notificações para ficarem sabendo de tudo que a gente traz para vocês. E hoje, mais um E? Cê? Responde! Desta vez, com o Vitara, o Suzuki Vitara 4 Sport. É, o carro do nosso amigo Rafa George. Então, vamos lá para as perguntas. O Ale B. Veríssimo perguntou Dentre os rivais, é o mais competente no off-road? Ale, eu não sou um grande expert no off-road, mas eu acredito que ele, por ter uma atração... A Suzuki é conhecida por ser boa no off-road, né? Tem muita gente que anda de Jimny aí e adora fazer off-road com ele. Tem muita gente que compra os Vitara antigos para transformar, tal, e diz que o carro é ótimo. Então, enfim, tem uma tradição da Suzuki no off-road. Ele custa R$125 mil, quase R$126 mil, na verdade. E ele é quase R$10 mil mais barato do que o Renegade 4x4. Então, eu acho que, dentro dos rivais, se ele não for o mais competente, pelo menos ele é o melhor custo-benefício. O Jun Calto perguntou... Você pode falar sobre o plano de leasing? Cara, eu... Não é bem um plano de leasing, tá? Eu acho que a gente precisa se informar. Inclusive, se você tiver interesse, me manda uma mensagem aqui, lá pelo Instagram, ou no meu telefone mesmo. A Suzuki tem um plano de aluguel do carro. Então, você... Você pode alugar o carro. Inclusive, o Rafa mesmo faz isso. Paga aí uns R$1.700 por mês, mais ou menos. Para este modelo, existem planos mais baratos, existem planos mais caros. E que você possa alugar o carro. Então, você não tem custo de seguro, de manutenção. Você não tem o custo de PVA, de licenciamento. Enfim, tem uma série de custos que você não arca com alugando o carro. Então, eu acho que pode ser uma boa. O Rafa disse que está muito contente com isso. E o Felipe Veríssimo, o grande Felipe, mais uma vez aqui, perguntou. Renegade Flex, Tracker, T-Cross, Comfortline. Dentre eles, qual o principal concorrente desse Vitara? Cara, deste modelo, eu acho que nenhum. Simplesmente porque ele é 4x4, e os outros não são. Ah, ele tem um interior um pouco mais... Vamos dizer, simples. Eu não acho que seja simples. Eu acho que é um interior mais sóbrio, vai, do que um T-Cross, por exemplo. Pode ser, mas a qualidade é melhor. Tá? Ah, não tem o Active Info Display. O Renegade, eu acho que tem um acabamento bem legal, mesmo. Tracker, eu acho que tem um acabamento bem legal, mas ela é bem menor do que esse carro. Enfim, eu não acho que nenhum deles seja concorrente, não. Se a gente for aí, como eu já falei, para o Renegade 4x4, aí eu acho que a gente começa a ser. Apesar do preço ser sensivelmente mais caro. O Paulo A. Alt perguntou. Como é a revenda e o custo de manutenção? Então, Paulo, revenda, até onde eu sei, é muito boa de Suzuki. Tem muita gente que gosta muito de Suzuki. Tá? É um carro que dizem que dá pouca manutenção, apesar de que falam que este carro precisa fazer revisão de seis em seis meses, e que isso pesa um pouquinho no bolso. Ele tem uma fama de não quebrar. Então, não acho que seja... Eu acho que a revenda é boa, e o custo de manutenção não acho que seja maior do que um Honda, por exemplo. O Pedro Ponik perguntou. Como é a posição de dirigir? É boa. Como todo SUV, a posição não é a ideal para o meu gosto. Você tem uma posição um pouco mais elevada. Claro, tem alguns SUVs que são... O T-Cross tem uma posição melhor. Você parece que você está num hatchzinho, num hatch, vai? Mas, como todo SUV, na minha opinião, a posição de dirigir não é a ideal. Mas, dentro da categoria, é boa. O banco é muito bom, viu? O banco é bem bom, esse carro. Ele tem um acabamento de couro na lateral, e no meio ele é suede ou canta, enfim. Que dá um conforto àquilo que é impressionante. O banco é muito bom mesmo. E o Guilhem, grande Guilhem, quanto tempo, bicho? Perguntou. Como é o acabamento? Como eu disse, Guilhem, eu acho que é um acabamento sóbrio, mas ele é muito bem feito. Você vê que as peças estão muito bem posicionadas, ela não tem folga de peça, não tem rebarba em peça. As partes de plástico, tem parte de plástico, mas as partes de plástico, você precisa encostar nelas pra você ver que é plástico. Então, é um acabamento bom. Bem bom, aliás. Mais simples, mais sóbrio, mais bom. Muito bem feito. E o Dudo Luquezzi perguntou, nenhuma alteração drástica em 3 anos e aumento de 15% do preço. Ainda vale? Cara, vamos lá. Eu acho que muito desse aumento se deve ao aumento do dólar. Em 3 anos o dólar aumentou sensivelmente, devido à nossa economia. E eu acho que sim, vale. Exatamente pelo que eu falei. Ele tem um preço intermediário entre carros que não tem motor turbo, não tem tração 4x4, e carros que não tem motor turbo, mas tem tração 4x4. Então, cara, eu acho um preço de... Claro, R$125.990 não é barato. Mas pra categoria, se a gente for comparar com os concorrentes, não é caro. O Melo Vlad perguntou, está na primeira linha dos carros japoneses ou não existe segunda linha quando se fala de japonês? É... Eu acho que é difícil ter um carro japonês ruim. Então, existiram alguns modelos que a gente fala, puta, isso aqui foi legal, tal, teve um errinho de projeto, ou, pô, não tá igual o que era antes, enfim, sem citar nomes, mas... Eu acho que ele equivale a qualquer um, qualquer outro. Eu falei até no vídeo que, em comparação com o HR-V EX-L, se eu não me engano, que custa aí R$118 mil, ele custa um pouquinho mais, mas ele entrega mais do que o HR-V. Eu acho que ele entrega um carro melhor. Então... Eu acho que sim. Eu acho que ele tá na... Eu acho que, como todo carro japonês, ele é bom. Encanta os óleos? Não. Mas é muito bom. Bom, pessoal, e agora a gente vai pras perguntas gerais que uma galera fez, então eu vou responder todos de uma vez. Não se sintam desprestigiados por isso, tá? A primeira é... Por que não vende muito? Eu acho, e eu disse isso lá no vídeo, que não vende muito porque a Suzuki não tem um... não tem um... um marketing tão efetivo quanto as outras. Além disso, lá no nosso... no vídeo que eu... do teste, no vídeo de terça-feira, muita gente que não é de grandes centros, centros, grandes cidades, comentou, e eu acho isso muito válido falar aqui, falou que o grande problema, e teve gente que falou que desistiu de comprar o carro porque a concessionária mais perto ficava sei lá quantos quilômetros da cidade que eles moravam. Então imagina que se você tem que fazer a tua revisão de seis em seis meses, então a cada seis meses você tem que ir pra uma cidade que não é a sua, teve gente que falou que a cidade ficava mais de 150 quilômetros, 200 quilômetros, alguma coisa assim, então é longe, né? Então a rede de concessionárias, infelizmente eu acho que também inibe o impulso da compra, entende? Então o cara fala, puta legal, eu gostei do carro, mas eu vou ter que ir até outra cidade, e se acontecer alguma coisa com o meu carro? E se eu tiver que falar qualquer coisa, levar, está fazendo um barulhinho, está fazendo, está vazando alguma coisa aqui, eu tenho que andar 200 quilômetros, 100 quilômetros, quanto que seja, então eu acho que isso inibe muito, eu acho uma pena, porque a Suzuki é uma marca que eu particularmente gosto demais, e aí perguntam, perguntaram se a Suzuki tem planos de expansão no Brasil, que eu saiba não, então, mas se puderem, se vocês sabem de alguma coisa, comenta aqui embaixo, tá? E aí perguntaram, muita gente perguntou também se o carro anda bem, cara, anda pra caramba, esse carro tem o motor do Cruze, o mesmo motor do Cruze, então ele faz de 0 a 100 em 9.2 segundos, enfim, ele é 1.4 turbo, com câmbio de 6 velocidades, ele faz de 0 a 10 em 9.2 segundos, ele parece ser mais rápido que isso, não sei se é pela resposta da tração 4, mas ele parece da tração 4x4, a tração 4 é de outra marca, né? É da tração All Grip, mas assim, ele parece ser bem mais rápido que isso, mesmo, anda muito bem, o carro é muito gostoso de andar, ele é bem firme, mas não incomoda na cidade, meu, faz curva, acelera bem, é impressionante, impressionante, parece até que o motor tem outra calibragem em relação ao Cruze. certo? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, aperta aqui embaixo no joinha, que isso é bem importante para a gente, se tem alguma dúvida, restou alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo também, que eu vou responder um a um, e como eu já disse, se ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, e ativem aqui embaixo no sininho as notificações, para ficarem sabendo de absolutamente tudo, que a gente traz para vocês. Um grande abraço!